Eleições municipais. Coligação Construindo um Novo Caminho do PSB realiza convenção para oficializar a chapa que irá concorrer ao cargo de prefeito e vereador. A convenção da coligação Construindo um Novo Caminho encabeçada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi realizada nesta quarta-feira. Na ata de convenção foram registradas as candidaturas dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores da coligação. A coligação para a chapa majoritária será formada por 17 partidos. A cabeça de chapa terá edinado Schettini do PSB, Partido Socialista Brasileiro, como candidato oficial a prefeito de Matão. Depois de três anos e sete meses de luta, trabalho, conversas, projetos, planos, viagens, hoje foi concretizado. E essa parceria PSB-PSDB já vinha logo no início de 2013. Nós já sentamos com o PSDB, conversamos e ao longo do tempo fomos construindo essa história que culminou hoje, na noite de hoje, com 17 partidos junto conosco, a maior coligação da história da nossa cidade. Como é que foi a construção de uma base de coligação com tantos partidos? Olha, é como eu disse, muitos partidos começamos já no ano de 2013 a conversar com o diretório municipal, conversar com o diretório estadual, com deputados. Então foi uma construção difícil, não foi fácil não. Então muitas vezes as pessoas falam, ah, mas 17 partidos. Isso aí foi trabalhado. Isso aí teve partido que muitas vezes você fazia 10, 12 viagens para você poder concretizar a vinda desse partido para a tua coligação. E o bom de tudo isso é que nós, muitos desses partidos, eles não eram formados na cidade. Isso que é bacana. Tirando o PSDB, o PTB, o DEM, o PP e o PSC, que são partidos que já tinham presidentes na cidade, os outros 12 partidos foram construídos por nós. Nós fomos buscar as parcerias, nós fizemos as filiações. Um acirmaturo do PSDB, partido da Social Democracia Brasileira, será o candidato a vice-prefeito da coligação, construindo um novo caminho. A gente estava construindo um sonho e hoje isso se tornou realidade. Eu até brinquei com o Daércio uma vez, falei que a gente já estava namorando. Não que a gente esteja casando hoje, mas estamos muito mais próximos do que antes. Mas em torno de quê? Em torno de um novo grupo político. É preciso formar um novo grupo político. As coisas evoluem, as pessoas adquirem mais conhecimento, outros passam desta para melhor. Está nascendo aqui hoje um novo grupo político. Não com o intuito de ficar no poder, mas no intuito de administrar pessoas, de cuidar de gente, de fazer com que as pessoas tenham menos tristezas na vida. Não é possível, não se concebe uma cidade pujante como o Matão, estar com tantos desempregados como está hoje. Não é possível isso. Já não tem mais cinco meses de salário de desemprego. Já tem gente passando necessidade. Então, cabe quem? Cabe ao poder público buscar soluções. E essa solução tem que vir trazendo empresas diferentes para o Matão, que gerem aqui emprego e renda para essas pessoas que precisam. A dignidade está no emprego. Para a eleição proporcional, a coligação construindo um novo caminho, 127 candidatos a vereador se agruparam em cinco coligações independentes. E as convenções partidárias visando as eleições municipais são o tema de opinião de Dércio Neto. Boa noite, Dércio. Olá, boa noite. Conforme vocês viram, foi confirmada a chapa de oposição encabeçada por Ednard Schettini, tanto como vice Moacir Maturo do PSDB. Nesse caso, a convenção do PSDB já havia determinado, dias atrás, que ofereceria o vice para Schettini, e seria Moacir Maturo mesmo. De fato, foi confirmado ontem à noite na convenção também do próprio partido do Schettini. E aí a primeira chapa confirmada em convenção está estabelecida com Schettini encabeçando a prefeito, tanto como vice Moacir Maturo. É claro que esta, como as demais, terão que ser confirmadas pela justiça eleitoral. A justiça agora vai apurar cada uma dessas candidaturas, inclusive da chapa minoritária de vereadores, da mesma equipe de 17 partidos que estão em torno da candidatura do Schettini. E depois, mais tarde um pouco, a justiça eleitoral vai dizer que estão todos aptos, ou se tiver alguma objeção quanto a algum nome, também vai informar. E aí o processo final é este, quando aí, oficializados os nomes, vamos ao pleito eleitoral, que começa já a partir do final das convenções, cuja data limite é o dia 4 próximo. Muito bem. O PT também vai realizar no fim de semana a sua convenção. Junto dos demais partidos, deve definir quem será o vice, que, pelo que se sabe até agora, não há ainda qualquer definição a respeito. Dentro do PT, porém, o candidato a prefeito será, poderá ser mesmo, Sidinho, na impossibilidade alegada de saúde do atual prefeito em tentar a reeleição, e na impossibilidade do próprio Adalto Scarduelli, com pendências que ainda estão sendo julgadas pela justiça. E, deste modo, então, o Sidinho seria o candidato a prefeito. Restante saber quem será o vice. Mas também tudo isso deverá ser ainda ratificado na convenção do PT no próximo final de semana. Desta maneira, e se assim for, possivelmente nós teremos na cidade, desta vez, diferentemente das eleições todas anteriores, duas candidaturas. Uma de oposição, encabeçada pelo Schettini, uma de situação, restando saber quem será o candidato oficialmente, mas não tendo, desta vez, a tal terceira via, que quase sempre, nas últimas eleições, foi representada pelo Neto Marcellani, que já desistiu. E havia uma outra possibilidade de terceira via, que até algum tempo era Sandro Trench, presidente da Câmara, mas que também desistiu da ideia. E não há qualquer outra pessoa, em qualquer outro partido, no momento, desejando também ser candidato a prefeito. Logo, é de se imaginar que vamos ter, portanto, duas opções nas próximas eleições. Aguardar para ver, o jogo vai sendo jogado, o tempo de convenção vai se encerrando, e lá no dia 16 de agosto, aí sim, começa oficialmente pelo rádio, televisão e por outros meios a campanha, propriamente dita, que será um tiro bem mais curto desta vez, e em tempo menor, mas também com menos gastos. Por isso mesmo, os candidatos poderão aí sim falar de suas ideias, e ficarem livres para se manifestarem aí sim como candidatos. No momento, o que a imprensa pode fazer é cobrir os acontecimentos do momento. E o acontecimento do momento, agora, é a convenção. Cada uma delas será noticiada, como acabamos de fazer no caso do Schettini, também faremos na convenção do PT, dando a ambos o mesmo tratamento, porém, focalizando pura e estritamente, no momento, o fato jornalístico de agora, que é a convenção. Restando, portanto, darmos, no próximo fim de semana, a mesma atenção que demos à convenção do Schettini para as candidaturas que sairão da convenção do lado da situação. E depois aguardar, porque ainda até o dia 4 pode haver alguma convenção, não há nada que conduza a isso na cidade, tudo leva a crer que teremos mesmo essas duas candidaturas pleiteando o voto dos eleitores para prefeito em Matão. Boa noite.